O que é o Brasil? O Brasil comemorava o tricampeonato da Copa do Mundo e vivenciava o milagre econômico. Com o crescimento da população e a abertura para o mercado externo, era preciso intensificar os investimentos na agropecuária. Neste contexto, em 1973, foi fundada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O café e a cana-de-açúcar eram as principais atividades da agricultura brasileira e Londrina era considerada a capital do café. Mas o ciclo econômico cafeeiro estava em declínio. Londrina se mostrava ideal para a instalação de um Centro Nacional de Pesquisa de Soja, por ter uma localização estratégica que permitia a pesquisa da soja de norte a sul do Brasil. Nesse cenário, no dia 16 de abril de 1975, nascia a Embrapa Soja. Logo após a instalação do Centro de Pesquisa, a região norte do Paraná foi atingida por uma forte geada, que destruiu várias plantações de café, interferindo em sua economia. Nesse momento, a soja aparecia como a promissora joia amarela. E a partir daí, o futuro da agricultura do Brasil começava a ser replantado. Mas era preciso que a soja, uma oleaginosa de clima temperado, se desenvolvesse em um país tropical. Para vencer esse desafio, de ter uma soja verde e amarela de qualidade, seria necessário comprometimento e superação de obstáculos. A produção de soja na região sul crescia. E na década de 80, a soja tornou-se a principal cultura do agronegócio brasileiro. Com a consagração da soja no Brasil, a Embrapa Soja assumiu um novo desafio, liderando o Programa Nacional de Pesquisa do Girasol. A partir desse momento, nada mais poderia impedir o seu crescimento. Londrina também continuava crescendo e exercendo grande influência no sul do país, tornando-se um polo de desenvolvimento de pesquisa agropecuária. Foi então, no dia 4 de novembro de 1988, em que a Embrapa Soja inaugurou sua sede própria em uma fazenda no distrito de Varta. Junto com a nova sede, mais empregados, mais vontade de crescer e mais trabalho. Em 1992, a Embrapa Soja iniciou pesquisas com o trigo para o estado do Paraná. Dos Pampas, a Embrapa fez a soja crescer no Cerrado e atingir as extremidades do Brasil. A Embrapa Soja construiu parcerias, investiu em pesquisas e transferências de tecnologias. Definiu estratégias para manejo e fertilidade do solo. Viabilizou tecnologias para a produção de sementes. Superou dificuldades relacionadas a pragas, doenças e plantas daninhas. E desenvolveu cultivares para todo o Brasil. Enfim, fez a soja chegar à mesa dos brasileiros e promoveu o desenvolvimento do agronegócio. Tornou-se internacionalmente reconhecida e organizou, no ano de 2004, a sétima Conferência Mundial de Soja no Paraná. A cultura da soja ampliou a fronteira agrícola brasileira. Com isso, nasceram novas cidades e pequenos municípios transformaram-se em metrópoles. A Embrapa Soja desenvolveu tecnologias para garantir e sustentar a produção da agricultura brasileira. A Embrapa Soja plantou o futuro e fez história, contribuindo para tornar o Brasil o segundo maior produtor de soja do mundo. Hoje é um dos maiores centros de pesquisa de soja para regiões tropicais do mundo. E trabalha para a geração de tecnologias sustentáveis, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros, sempre pensando no hoje e no amanhã. O que eu faria para o mundo melhor? Fazer as pessoas não gastarem água. As pessoas não jogar papel na rua. Cuidar da natureza. Mais igualdade social. Ajudar as pessoas. Tirar a poluição. O crescimento global que eu ia acabar. Muita oração. Quero um mundo sem fome. Um mundo cheio de cor. Muita saúde. Eu queria que o mundo fosse um paraíso. Não brigar mais. Muita oração. Um mundo com muita paz. Que tivesse mais polícia. O ar mais lindo. Faz amor. Faz amor. Um monte de arroz. Um mundo mais fácil de viver. Quero salvar o mundo. Um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL